Não só com ele, com os outros também, mas dentro de campo é normal. O Ederson, a gente passou muito tempo junto no City, fomos muito felizes e ele sabe o carinho que eu tenho por ele, eu também sei o carinho que ele tem, mas dentro do campo é ele defendendo dele e o meu, foi um momento onde a gente estava ganhando, não é fácil ganhar deles, e a gente estava ganhando e segurei a bola ali e acabou ele me dando um empurrão, mas depois é normal, a gente veio junto conversando e é isso. É claro que nós vamos profissional o tempo todo, porque estamos jogando em casa, temos obrigação e é claro, mantendo o jogo concentrado os 90 minutos é muito difícil, é um eu já vinha disso no City, nas minhas primeiras temporadas eram muito difíceis, eu alcançar esse patamar de ficar 90 minutos concentrado, então eu adicionei um treinamento Ederson para mim, um trabalho cognitivo, ajuda muito, ajuda a trabalhar no cérebro, então nos momentos dos jogos é muito mais fácil no momento, então esse é um trabalho que eu trouxe para minha carreira, para minha vida profissional, que tem me ajudado muito. Obrigado. Obrigado.